A questão toda que se coloca é que houve, logo nos primeiros anos, a identificação de nós como uma pessoa, como uma entidade separada. Houve a identificação com o corpo, houve a identificação com o espaço e tempo. E a cada dia, essa identificação com a pessoa, essa identificação com o corpo, essa identificação com o espaço e tempo, foi sendo cada vez mais reforçada. Cada vez mais reforçada. E como numa droga, quanto mais uso você vai fazendo, mais você fica dependente da identificação com essa droga. Então nós ficamos tão dependentes disso, que nós acordamos toda manhã e nos identificamos novamente com a mesma pessoa, com o mesmo corpo, com a mesma ideia de espaço e de tempo. E isso pra mente, que nunca viveu um vislumbre do transpessoal, que nunca viveu um vislumbre do atemporal, do não espacial. Isso soa como um verdadeiro absurdo. A possibilidade de uma realidade fora do espaço, tempo, corpo e identidade pessoal. Nós continuamos todo dia despertando pra mesma irrealidade que todos nós compartilhamos como realidade. Esse é o sonho compartilhado. Nós acordamos todo dia pra mesma identificação ilusória. E enquanto não quebrar essa identificação, nós continuamos construindo na ilusão. Continuamos construindo na ilusão. Continuamos construindo numa percepção irreal da realidade. E não há o que fazer pra quebrar essa hipnose que a gente vem alimentando há décadas. A única coisa que pode é cessar toda a identificação mesmo. E isso já vai ocorrendo. Isso já tá acontecendo. A partir do momento que a gente está se desculturizando, que a gente está se desmoralizando. A questão aqui de desmoralizar é no sentido de não mais se identificar com essa moral sistêmica. Que é uma moral que visa a perpetuação da pessoalidade. Então, a desmoralização é esse processo de despersonalização. Que pra mente condicionada soa como um absurdo. Que ela está condicionada a alimentar a pessoalidade. Então, assim, se a gente for pegar até o processo arquetípico, que a gente vem citando bastante dos cristãos, né? Num primeiro instante, a pessoalidade, ali representada ainda pelo Jesus, ela quer entrar dentro da cidade como mestre. Quer ser um mestre. Quer ser reconhecida. Ela vai em cima do jumento. O que é jumento? É tudo o que essa mente ajuntou. O ajuntamento da mente é o jumento. Então, no primeiro momento, está ali sendo ovacionada essa estrutura pessoalista. Aí, depois, no processo, essa mesma entidade começa o processo de ser desmoralizada. Ou seja, de se desidentificar de tudo que está na cultura. Então, as pessoas que estão dentro dessa cultura vão desmoralizar. É só o arquétipo de desculturizar. Desmoralizar e despersonalizar para ter o total colapso da estrutura pessoal, da identificação pessoal, da identificação do observador. Enquanto isso não ocorre, a gente está todo dia preso nessa ideia de dia, que é tempo e espaço. Preso na ideia de corpo. Está preso nisso e não tem como sair. Não pela pessoa, não pelo esforço pessoal, não pelo esforço nem do observador. A única coisa que cabe a esse observador é justamente ir percebendo esse falso. E percebendo essa transitoriedade. E ir percebendo como que é todo esse processo de condicionamento, de identificação com uma pessoa. A identificação como um corpo. A identificação como sendo os pensamentos, as emoções, as sensações, as psicossomatizações do corpo. Perceber como foi isso que foi instalado. E os exemplos estão todos na nossa frente aí. Toda hora está nascendo uma criança na família. É só olhar, é só observar como que essa criança já está sendo condicionada, até pelas ideias da mãe, dentro do útero mesmo. Sendo condicionada pelos impulsos emotivos e reativos que a mãe está sofrendo diante da sua relação com o ambiente. Da sua relação com demais pessoas. É ir observando isso. E cada dia vai ficando mais claro. Aquilo que quer dizer no arquétipo dos cristãos também. Se você não se tornar como criança, você não vai ter a percepção da realidade. Você vai continuar preso dentro desse compartilhado sonho social. Que é tido por realidade. Que é essa dimensão temporal, espacial, tridimensional. Não vai entrar de jeito nenhum na percepção da realidade. Única. A última e incondicionada realidade. E é óbvio que quem está vivendo isso, quem está vivendo essa percepção, é se intuir de que essa realidade, tido por realidade, não é de modo algum a realidade. Principalmente, se esse que está vivendo isso já teve um vislumbre do transpessoal e atemporal, Inevitável, o ego, a pessoa, o observador, cria o medo de estar enlouquecendo. Cria o medo de estar saindo da realidade. Cria o medo do que é que os outros vão dizer sobre isso que você está tentando falar antes da percepção plena e libertária. De fato, você está saindo da realidade. Porque essa realidade, ela não tem nada de realidade. E aqueles, veja como é uma coisa que está aí. A sociedade põe as coisas na cara, mas ela mesmo não vê. Todo homem e mulher, todo ser, todo ser que saiu dessa dimensão pessoalizada, que saiu dessa dimensão culturizada, que saiu desse modo de vida pautado no cálculo autocentrado, no interesse pessoal, nas conveniências pessoais, a sociedade chama ele de santo. Santo, santidade. Tira o T da palavra santo. Tira o T da palavra santidade. E você vai ter o sano. Você vai ter sanidade. Está claro, mas a pessoalidade, com suas racionalizações, não deixa a gente ter a percepção plena disso, que está além do tempo.